Só nesta loja de roupas, elas compõem todo o quadro de funcionários, 25. Já são 6 anos neste padrão, uma aposta que segundo a proprietária tem dado certo. A mulher é carismática, ela é prestativa, dinâmica, uma pessoa batalhadora, então isso vem a calhar com o que a gente precisa. Assim como em Joaçaba, o comércio varejista foi o setor que mais empregou mulheres. Em Santa Catarina, foram mais de 11 mil postos de trabalho no setor. Com relação a outras vagas, elas também saíram na frente e 55% foram empregadas no último ano. Os dados de uma pesquisa encomendada pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Trabalho apontam ainda que as mulheres tiveram um crescimento de 3,3% no desempenho no mercado de trabalho, contra 2,1% dos homens. Ainda na valorização salarial, isso nós temos certeza que elas ainda estão perdendo para os homens. O trabalho da mulher hoje é muito valorizado e, consequência, isso faz com que as empresas também procurem olhar essa questão da valorização salarial, que daqui a pouco está um equivalente. ao passo a 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 passo a